A gente tem a responsabilidade da gente. E o pai do vô bebia? Não. E os primos? E os pais? Os tios, pergunta os tios, Natália. E os seus tios padeiros? Pergunta pra mim. Eu tinha dois irmãos dele que era de vô. Que era o padeiro e o sapateiro, né? O padeiro e o... O que você falou? O padeiro e o sapateiro. Não, o sapateiro não. Tintureiro. 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 Os dois tinham a profissão de cada um. O vô conheceu o vô do vô. O pai do pai do vô. O vô sabia que ele casou duas vezes. Ele casou duas vezes. Ah, não sei. Olha, ele casou. Como que é o nome dele? Ah, é? Ele tinha dois irmãos? Eu fiz pesquisa. Dois filhos. Dois filhos. Dois filhos. O domingos. Domingos, né? Como chamava? Era lá. Não. Constante? Constante. O domingos. Constante ou constante? Olha aqui, vô. O pai do vô Nicola. O pai do vô Nicola. Como que era o nome dele? Domingo. 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 Ele casou e teve dois filhos. Isso. E a mulher dele... Teve um monte. Teve dois, vó. Não. A mulher dele morreu. O vô Nicola é filho do primeiro ou do segundo casamento? Nossa, uma delícia. Eu sei. Eu não sei da história direito. O meu pai já foi do segundo casamento. Do primeiro. A vó tá falando. Nem sabe. Nem ela nasceu. Não é não, porque os dois... Meu Deus. Perguntei pra mulher de sua cabeça. Eu mandei assim. Isso. E ele mora lá perto de São José do Rio Preto, não é? Eu moro em São José do Rio Preto. São José do Rio Preto. Numa fazenda lá. É. Um. E o outro morava com nós. Meu tio Constante. Então ele teve duas mulheres, o vô Domingos. É. O vô conheceu ele? Nossa Senhora. E a mulher dele que o vô conheceu? Nenhuma. Conheceu meu vô Domingos. Ele ficou viúvo duas vezes, então. Quantos filhos o vô Domingos teve? Quantos filhos o vô Domingos teve? Teve, ó. O meu pai, o tio José, o tio Antônio, o tio Constante. Não, o tio Constante é do primeiro casamento. É, vai contando tudo. Não, eu tô contando só o segundo do casamento, que é o meu pai, o meu tio Antônio, meu tio José, meu tio Domingo também. E aí depois tem a minha tia Leonor e a minha tia Bilanda. A Bilanda. Nossa, é verdade. Que morreu com cento e poucos anos, né? Não. Cento e dois anos ela morreu, vô. Não. A Bilanda. Ô, má, faz um favor pra mim. Vai lá no fundo, pega um refrigerante pra vocês, ou um suco, pode? Tem refrigerante e suco lá pra tia, Leonor. Pode pegar os dois, má. Vô, a tia Bilanda era a mãe de quem? Mãe. Tem de laranja e de uva lá, tia. Os filhos. De uva? Pode? Tem de uva, má. Óbvio. Mã. Pera aí. Rosa. Ih, tia, esse tem, mas acho que não tem. Ah, não, tia. Tem de laranja também do lado, ó. Pode pegar, mas é ruim, viu, tia. É ruim? É, pode trazer, má. Pode pegar, tia. Pode trazer. Vamos lá, vai pegar um lá que é melhorzinho, ó. Se der ruim. Não, esse daí ele tá com... Você quiser provar lá, tia? Ele tá com o gosto amarrado, sabe? E a... A outra vez, não lembro o nome. Como que é o nome da irmã da Marisa, avó? Hã? Como que é o nome da irmã da Marisa? Luzia. 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 Eu não conhecia as minhas vós. Eles lá não conheci. O meu avô eu conheci. E por parte de mãe? Por parte de mãe, conheci só a minha avó. O meu avô, não. Porque o meu avô, por parte da minha mãe, ele morreu quando a minha mãe era novinha, criança. E quantos irmãos a sua mãe tinha? A minha mãe tem, ó. Meu tio Nena, meu tio César, meu tio Jacomo, meu tio César. Tio César tinha dois. O meu avô falou César duas vezes. O meu avô falou César duas vezes. Ô, gênio. É o gênio. Então, era em cinco. Ah, não sei. Ó, César. César. Jacomo. Jacomo. Eugênio. César. César, Jacomo. Eugênio. Eugênio. Mário. 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 E o nome da sua mãe? Adélia. Adélia. E a minha tia, Rosa. Rosa. Em todos. Já falou tanta rosa. Mário, em seis irmãos. Sei. Aí, como que era o nome da mãe da avó Adélia? Palmeira. Palmeira. Fiore? Não. Palmeira. Peraí. Palmeira, Giovannetti e Minto. Isso, Minto. Quem que é o pai ou a mãe da Nete? O senhor Eugênio. O senhor Eugênio. É, meu tio Eugênio. Aí teve a Nete e a que mora lá em São Carlos, né? É. E tinha o Lelei. E tinha o Lelei. Acho que é três. A Terezinha, o Lelei e a Nete. Isso. Três. Tchau. Então, mas minha avó... Tchau, avô. Minha avó, viu? Mãe do meu pai, eu não conheci. Conheci. Tchau, avô. Tchau, Frião. Tchau. Tchau, avô. Vou pegar o cabelo da roça. Tô de apel. De apel chegar lá. Tchau. Tchau. Pai, você não vai almoçar? Pai, a minha mãe também não conhecia. A mãe dela eu conheci. E os pais da avó, o avô conheceu? Os pais da avó? Os pais da avó, assim, senhor. Da dona Elza? É. Eu conheci, eu acho que eu conheci. Como que era o nome? Aitur. E o... Olha, a mulher. E a mulher? Isulina. Ih, agora eu esqueci. Peraí. Esqueceu o nome da sogra? Hã? Esqueceu o nome da sogra? É. O Caio conheceu ela, né? Foi Caio. Isulina, não é? É. Como? Isulina. Ai, é. Dona Isulina. Isulina. Eles eram legais? Ô, gente boa. É. Eu só lembro da internet. Eles gritavam muito. De Isulina pra Insulina. Já tava perto, hein, tia? Ele gritava? Não. Insulina. E assim a gente não pôde conversar. É só grito. Peraí, pô. Ai, meu Deus. Tem hora que vira um brigueiro aqui. Você nem... O pau cai a foia. É por isso que eu sempre falei que o macaco é 17. Macaca é? É. Macaca é 17. Faz tempo. É. Faz tempo que o macaca é 17. É que você esqueceu. Do que que você sente mais falta, vô? Do trabalho. Do trabalho. Já falou. Falou, meu. Trabalhar? Se eu melhorasse, eu deveria trabalhar, né? O que que você precisa melhorar? As pernas e as costas. Se melhorar, você vai trabalhar. Meio de horário, eu vou trabalhar aí. Trabalhar fazendo o quê? Fazendo o quê? Colocar piso, sentar a porta. Que eu faço porta, coloco a porta. Vô, ali na sala tem um lugar que caiu metade, que caiu um pouco da parede, vô, viu? Caiu o quê? Um pouco da parede. Ah, descascou um pouco lá. Precisa pedir pro tio Maurício arrumar. Eu vou mandar pedir. Tem vários lugares aí pra fazer. Na hora que ele pegar uma brecha, eu vou também falar pra ele, vou comprar o asfalto, pra ele me passar na calha. Ah, o vô não sobe mais. Não, não, não dá. Não, dá pra ir, dá. Não dá ideia, não. Não, por favor. Não vai subir em telha. Chega que eu tô e eu vou. Não, não precisa. Ah, lá, lá, só. Ó, viu? Vai ser na seca. Ele não deixa, ele fala que eu sou muito pesado. Eu quebro tudo. O tio Maurício vem aí e faz, viu? Pode deixar. Ah, eu vou pedir pra ele te fazer uns pratos aí menos o que tem pra fazer aí. Vou passar uma tintinha nele pra igualar a caparulha. É, antes de morrer, se Deus quiser, vai ficar tudo pronto aí. Pra quando vender a casa, vender e tá sem problema. Eu vou ir escantar o arroz pra mãe, a comida pra mãe, tá? Eu gostava que vocês compravam a casa. Eu quero, quero comprar. Posso ser financiada. É, vou financiar. Pô, essa casa aqui vai virar um museu. Essa casa vai virar um museu. Foi aqui. Ó, tia. Pode ligar, tia. Pode ligar? Fala. Todo mundo que vim pra Rincão vai querer conhecer aqui. Aí vai ter o instrumento do vô, vai ter gente fazendo pão da vó. Mas aí acontece que os donos são úteros. Ó. Que os donos dessa casa aqui, tá escrito o nome deles. Deixou pra mim? Hã? Deixou pra mim? É. Você deixou pra mim? Não, não deixou pra ninguém dizer porque o tia é certo. Pra mim? Não, pra você não. Por quê? Pra sua avó, pra sua mãe, pro seu tio Maurício e pro seu tio Luiz Carlos. É três. Já tá escrito, já? Já tá escrito, já não tem mais escritura nós aqui. Já não tem mais essa casa aqui. Vocês não mandam mais nada. Já escreveu essa casa aqui, abuso e fruto. O corpo mais fruto vivo é nosso. Mas na hora que nós morrer, já não é mais nosso, é dos filhos. Pensou em tudo. É dos filhos. O que você tá pensando? O cara que ele tá com ele, é da tua mãe, do Maurício e do meu escravo. Os donos são esses instrumentos que eu tenho aí, tudo que eu tenho, é tudo deles. Mas a avó deixou a cama dela pra mim. Ah, isso aí, negócio de... Vamos supor, isso aí eu não sei explicar. Ó, ela deixou a cama dela, os jogos de prato, de copo, guardanapo, tudo pra mim. Ela escreveu. Ah, tia, eu pensei assim e já levava embora. Ó, olha lá, vó. Olha lá, vó. Se eu fosse assim, já levava embora, hein? Tchau, gente. Fica com Deus, fiquem com Deus de bom, bom trabalho, tá? Obrigado, tia, por tudo. Você vem fazendo a diferença nessa casa. Olha. Obrigado. Você tá quebrando uma árvore inteira, nem um gaio, uma árvore inteira. E assim, a dona Elza que fica feliz. É isso aí. Deus abençoe.